A CIDADE NO BRASIL Quero saber se é possível mudar o tempo, se tudo tem um propósito, e se sim, quem decide esse propósito? Coincidência? Deus? Ou nós mesmos? Somos livres nas nossas ações? Ou será que tudo é criado de novo em um eterno círculo? E nós só seguimos as leis da natureza e somos escravos do tempo e do espaço. A gente se conhece? Não. Mas eu conheci o seu pai. Já faz muito tempo, mas eu lembro dele. Ele salvou a minha vida. Mas isso eu só entendi mais tarde. A vida é um labirinto. Alguns ficam vagando nele durante a vida procurando uma saída. Mas só existe um caminho e ele te leva para o fundo. E você só entende quando chega no centro. O ser humano sempre questionou sua origem, a sua criação. Ele vai criado por Deus ou é um produto da evolução? Enquanto um buraco de minhoca existir, o laço temporal é fechado e dentro dele tudo está relacionado. Não é só o passado que influencia o futuro. Mas o futuro também influencia o passado. É com aquela pergunta da galinha e do ovo. Não é possível se dizer quem veio primeiro. Nós entendemos muito pouco. Isso é real. Ou eu fiquei louco, que nem o meu pai? Você existe mesmo? Ou você é só mais uma miragem da minha mente? Você não é louco, como seu pai também não foi. Às vezes é difícil entender as coisas que vão contra tudo o que conhecemos, não é mesmo? Como é que as pessoas devem ter se sentido quando ficaram sabendo que o mundo é redondo? É, isso é tudo a loucura. E se não for? Imaginem que você está em um quarto infinitamente grande e aí você ilumina para o lado esquerdo. O facho de luz deve seguir na mesma direção por toda a eternidade. Não há razão para se pensar que ele voltaria pelo lado direito. Mas um buraco de minhoca muda a topologia do tempo e espaço. Ele é entorta. Nada está no seu lugar certo.